Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais um vídeo para vocês. Vocês vão trazer esse jogo que eu achei diferente, vou estar jogando pela primeira vez, tá? Esse jogo não tem muita configuração, é um jogo bem levinho, e como sempre o intuito do canal é trazer jogos diferentes aí. Vamos ver de qual é que é desse jogo? Então vamos lá! E aí! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vixe, então vai ter que correr, hein? Nossa, que difícil pular. É... Tá, remis de lança. Deslizar. Ok. Ok, fogo interior. Hum... Tá, aqui não vai. Tá, essa lança, a gente tem um, parece uma barrinha de limite ali, então... E aqui, toda vez que a gente chega nesse fogo, a gente até carrega, né? Bora. Eu tô jogando... Bom, eu tô jogando na manete, porque jogos assim, eu acho mais prático, né? Opa. Hum, subi de nível. Beleza. Vamos subir de nível aqui. O que a gente tem? Vida. Vida. Fogo interior. E ataque. Ah... Melhor, é o ataque, né? Beleza. Ah... Aqui precisa de 200, 250. É... É baratinho não, né, meu jovem. É baratinho não, né, meu jovem? É baratinho não, né? Bom, o jogo tá bem fluído, tá galerinha? Tá rodando super, super bem, tá? não tá travando em alguns outros vídeos aí a gente teve uns travamentos aí, galera é por causa das atualizações da porra da Microsoft como sempre, né com os updates delas aí bugados principalmente os desempenhos dos jogos, né a Microsoft gosta de lançar o PD de cagado você vai meio meio rápido, né beleza humm dá pra subir de nível? tá, eu tenho 100 não dá pra gastar nada tá, primeiro vamos ir aqui é, isso tem que pular vai ser um problema é isso Nossa, vai ter que correr Isso aqui tudo Antes daquele negócio achar É É, vai ser fácil não, hein, galerinha O jogo só parece ser fácil Mas não é fácil, não Estende Ixi Morri? O que que deu? Hum 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 A gente tem atributos aí, pontos de vida, fogo interior, o mapa, não tá muito específico, né? Ah, dá pra ver a conquista, olha que legal. Arvests kill, né? E esse aqui é o Tegressense. Muito bueno. Parece uma tocha, né? Eu não quero abrir, então. Opa! Ua! Ah, qual é, velho? Ah! É meio injusto você ir, hein? O bicho pode atirar através da rocha? Um lugar perigoso, hein? Deve ser alguma habilidade que eu devo ter pra poder acender esse aqui. Tá bom. Respeto. Não, 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 não. É muito escuro galerinha, bem escuro Tá certo Vai fora Ah, a gente vai ter que ficar um pouquinho mais forte Memo Beleza É, o jogo só tem cara de fácil, mas... É, o jogo só tem cara de fácil, mas... Ah, claro Bom, então tem duas coisas aqui que são bem... vai ser bem difícil O contra-relógio e a questão da... E a questão aí de pular também vai ser um dos efeitos aí também que vai ser bem complicadinho Mas o que eu achei mais difícil aqui vai ser... Que a gente vai ter que evoluir pra poder... Nossa senhora... Esperar a vida aqui... É, Joel, você... Como é que faz agora? Esperar... Beleza Agora como é que eu faço pra subir, hein? Bora Vamos ver de qual é que é Tá bem legal esse jogo, hein? Esse império asteca aí... Tá bem legal Tá bem legal Tá bem Olha Olha Bom, vou subir de vida, né? Nessa, que vida cara 12 mil... Nossa, 12 mil cacetada É Hum... Tem alguma coisa aí, né? Ei Essas flechinhas tem que segurar mesmo, senão... Olha 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 Que jogo traçoeiro, hein? Traçoeiro, rapaz Olha, não pode encostar, não? Ah... Ah... Então eu vou ter que ficar entre ele... E bater só na barriga dele, é isso? Bom É É isso mesmo, porque... Tô batendo aqui, não tá funcionando em nébia É É Vou ter que ficar... No meio... Na frente dele... Pra poder... Bater... É... Esse joguinho... Faltando aqui... É 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 O que é isso? Nossa, cara Você ri, né, garotinha? É, eu vou ter que melhorar meu ataque Aqui já tá mais difícil, hein Opa, que trairagem é essa aí Ah, não tava esperando outros não, hein Tá, então a gente não perdeu os orbs ali Vou juntar pra atacar, né Aqui volta de novo Não Vai fora Sai Jogo bem traçoeiro, tá Daí Ah, suspeito, hein Uh Abre de skill Ataque aéreo Ataque em solo Ataque mais poderoso é melhor, né Ê, amigo Você tá aqui, né Tá Vixi Tem treta, hein Ataque aéreo O que é isso? Beleza. Oh, 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 oh. Oh, 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 ai, 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 é um boas fight, né? Oh, 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 oh. Nossa. Enche o sangue, enche o sangue, enche o sangue. É um boas fight mesmo. Oh, impulso aéreo. Hum. Um pouquinho impulso aéreo. Hum. Hum. Opa. Ah, legal. É, não dá pra subir, tem que subir de novo. Nossa, filha. Que messa. É. Difícil, tá, galerinha? Fácil, não. Tchau. Ah. Oh. 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 Beleza. É, a vida ali seria boa, hein? Será muito boa uma vidinha. Bom. Ha, ha. E aí? Esse negócio de pular é complicadinho, hein? Claro, tinha que ter um bicho ali pra... Tchau. 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 Se errar. Vamos lá. Beleza. 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 Então galerinha. O que vocês acharam do jogo? Gostaram? Não gostaram? Vale a pena? Não vale a pena? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E não esqueça de dar um tapa no like. Isso ajuda muito ao canal. Não custa nada galerinha. É grátis. E só fortalece a gente. Só ajuda a gente a melhorar mais e mais e mais aí. O canal. E... Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?